Camisa branca! Camisa branca! Camisa branca! Camisa branca! Com meus amigos! Aline Santos e Munho! Alô, Xande! Mãe, dentro do meu sopa, eu tô cantando, eu tô morrendo também. Tramba no passado! Tá numa metade de sadeento, emание passa a arrepia, mas espelou na vida de espelho, mas espelou na minhaise! Palha em Hiller, dentro do meu sopa, olha olha, Valummer, 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 Val founded do Our пес. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu sou? Eu me lembro do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do cara E até ver, até ver o sol ganhar A costa manda, não manda Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito Eu fico em troca, morrendo na bala do meu pai, me peguei em ferida, sem efeito